Temos ouvido repetidamente nas presentes eleições apelos ao voto útil, esquecendo-nos que o voto útil tem uma história nas eleições portuguesas. Durão Marroso, graças ao voto útil, apanhou-se com maioria absoluta. O resultado foi que ele fugiu para Bruxelas. Entregou o poder a Santana Lopes e o desastre foi tal que o presidente Jorge Champaio teve que demitir-o de primeiro-ministro e dissolver o parlamento. Nas eleições seguintes, José Sócrates apelou ao voto útil. Tem a obrigação moral de concentrar votos no Partido Socialista e teve a maior maioria de sempre do Partido Socialista. O resultado? José Sócrates decreta o congelamento da carreira dos professores e abriu uma guerra que, na prática, continua até aos nossos dias. Aqui no Terreiro do Passo, os professores fizeram talvez a sua maior manifestação de sempre contra o governo de Sócrates, bem arrependido do voto útil que tinham dado ao PS nas eleições anteriores. Durante as eleições de 2011, a Troika aterra aqui, no aeroporto, trazendo na bagagem um célebre, memorando que o PS e o PSD se apressam a assinar. Afinal, o voto de Sevilla para quê? Para aplicar à austeridade. Que haja uma vitória do PS com todos os adjetivos. Uma vitória com a maioria absoluta do Partido Socialista. Votar no Jerónimo, votar na Catarina, é fazer sorrir o Pedro e o Paulo. A lógica de voto útil já não funcionou. Nem o Partido Socialista teve maioria absoluta, nem sequer ganhou a eleição. E para governar teve que fazer um acordo com o Bloco de Esquerda e teve mesmo que aceitar tomar medidas que antes expressamente recusaram. Da geringonça desse tempo, guarda ao povo português boa memória. Nas eleições de 2022, com as sondagens a dar erradamente um empate entre o PS e o PSD, o voto útil volta a funcionar. Mas que é uma maioria absoluta, que é aquilo que garante estabilidade? Sabemos no que é que isso resultou. Atrás de mim está a cidade mais cara da Europa para arrendar casas. A história do voto útil é uma história de desilusão. É preciso romper essa situação voltando à esquerda. Votando no Bloco. No Bloco de Esquerda, naturalmente.